Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Leni, happy birthday to you. Vamos emixar você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai acender de novo? Vai acender de novo? Liga de novo, liga de novo Leni, às vezes é um paviozinho, mas ela acende montão de vez, de novo, vamos até de novo.